Olá! Você sabia que o olho tem uma pressão dele, propriamente dele, completamente diferente da pressão arterial? Às vezes os pacientes perguntam, como é que está a pressão do olho? Está 12 por 8? Não tem nada a ver. 12 por 8 é a pressão do coração. O olho tem o que a gente chama, no consultório da oftalmologia, o oftalmologista fala de PIO, pressão intraocular. Uma PIO normal, ela varia de 10 até 21. É completamente diferente do 12 por 8 da pressão arterial. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pressão intraocular adequada para cada paciente. Fica comigo aqui que eu vou te explicar tintim por tintim. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Fiz esse canal justamente para compartilhar com vocês conteúdos, para vocês poderem promover uma melhor saúde dos seus olhos e da sua visão. O vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a pressão intraocular, ou PIO, como eu falei. A PIO normal para uma pessoa que não tem glaucoma, ela varia de 10 até 21. Essa é a pressão para quem não tem uma doença chamada glaucoma. Glaucoma é uma doença que cursa, na maioria dos casos, com o aumento da pressão intraocular. O que a gente sabe é, no glaucoma, a pressão intraocular é o principal fator de risco para fazer com que a doença progrida. Então, em indivíduos que têm glaucoma, obviamente, essa pressão não vai ser de 10 até 21. Ela vai mudar. A gente vai fazer, o que eu costumo dizer para os pacientes, uma individualização da pressão para aquele paciente. Isso a gente leva em consideração se a pessoa tem glaucoma ou não. Como eu falei, quem não tem glaucoma é de 10 até 21. Mas se ela tem glaucoma, é um glaucoma leve, moderado ou avançado. Então, quanto mais avançado o glaucoma, menor vai ter que ser essa pressão-alvo máxima do paciente. A gente vai diminuir aquele 21 para 18, para 16, para 14, talvez, se o glaucoma for muito avançado, ou às vezes até 12. Isso vai depender muito de como está o glaucoma do paciente. Um outro fator que a gente leva muito em consideração para fazer o cálculo da pressão-alvo do paciente com glaucoma é a paquimetria, que é a medida da espessura da córnea. A gente sabe que córneas mais espessas, pacientes que têm córneas mais grossas, mais espessas, eles têm uma tolerância um pouquinho maior à pressão intraocular. Então, esse cara, esse paciente que tem uma córnea um pouquinho mais espessa, ele pode ter uma pressão um pouquinho maior, que ainda é tolerável. Diferente daquela pessoa que tem uma córnea mais fina. Essa pessoa vai ter uma tolerância menor. A gente vai ter uma pio-alvo, uma pressão ideal para aquele paciente, menor ainda do que um paciente que tenha córnea um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa. Cada caso é um caso, tá? A regra é, para quem não tem glaucoma, é de 10 a 21. Para quem tem glaucoma, a gente tem que individualizar essa pressão intraocular de acordo com as características do olho e de acordo com a gravidade do glaucoma daquele paciente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe com quem tem glaucoma, isso é importante para ele ficar sabendo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.